Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre licenças no eFootball 2025, que é um vídeo muito esperado por todo mundo, né, cara? Porque já temos a saída das primeiras informações confirmadas acerca de licenças no novo jogo da Konami, né, cara? No novo jogo da Konami que vai sair e lançar nos próximos meses aí, né? E já estamos com as primeiras informações sobre as licenças oficiais que estarão presentes e também que não estarão no eFootball 2025. Eu já adianto pra vocês, meu amigo, o vídeo não é muito positivo, tá, rapaziada? Então fica ligado até o final que com certeza vai valer muito a pena. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal também pra não perder absolutamente nenhuma informação, tá, cara? Porque eu tô trazendo pra vocês toda a cobertura completa de tudo que sai relacionado ao eFootball 2025. Se você acompanha aqui no canal, então não perde tempo, tá, cara? Se inscreve aí que vale muito a pena. Não só sobre o eFootball, mas sobre o EAFC, sobre o FL, sobre o novo FIFA, todas as informações aqui no canal, se inscreve aí. E lembrando também, se você quer jogar o seu FIFA com o Brasileirão ou o seu PES, sempre se está atualizado, eu estarei disponibilizando aqui pra vocês os melhores PES aqui na descrição. Então, pra você que joga no PS4, pra você que joga no PC, do PES 21 ou também do FIFA, dá uma olhada aí na descrição que vocês com certeza terão acesso aos melhores PES pra vocês conseguirem estar jogando o seu jogo 100% atualizado, tá, cara? E vamos que vamos, porque nós vamos falar sobre licenças. E eu já adianto pra vocês, como que é o Pekano que já esperava por isso, que eu já tinha adiantado, já tinha cantado essa bola pra vocês, as informações relacionadas a licenças no eFootball 2025 já não são boas, já não eram boas nos anteriores e no 2025 vão ser ainda piores. Por quê? Porque só recapitulando algo, vocês vão entender o porquê que eu vou falar que a Konami vai perder tantas licenças pra ser pra próxima versão, é que a Konami deu como, eu já tinha falado pra vocês, que deu como prioridade não licenciar ligas, mas sim times individuais que não possuem, que estão presentes em ligas que não possuem o FIFA Pro. Ou seja, essas ligas que possuem o FIFA Pro, a Konami meio que tá deixando de lado. Então vai ser sim comum de vermos, não só agora, não só nesse vídeo, mas a partir das próximas semanas, anúncios de diversas saídas, e diversas licenças que até então estavam de equipes e ligas que estavam licenciadas. A começar de times que já foram retirados completamente do site da Konami, tá cara? Equipes que irão sim ficar genéricas e já foram sim retirados completamente do site da Konami, que se trata assim do Monza, que eu já tinha até adiantado pra vocês que o Monza ficaria genérico, porque a Konami já tinha até atualizado na base de dados do jogo já pra próxima versão, o logo genérico do Monza, o Roma e também a Napoli, tá rapaziada? Mas duas equipes italianas, apesar de ter garantido a licença de outras duas, que é o Milan e também a Inter de Milão, a Konami vai perder sim a licença da Roma e da Napoli, tá rapaziada? Então essas duas equipes irão ficar genéricas na próxima versão, lembrando que são duas equipes que possuem, que estão países que possuem o FIFA Pro. Então como eu já expliquei pra vocês, o time estará genérico, porém a presença dos jogadores é certa, tá rapaziada? E também foi confirmado sim que vão começar a vazar muitas informações a partir desse mês, tá galera? E nos meados desse mês teremos testes fechados, como já tinha adiantado pra vocês, então vai ser sim comum de termos algumas gameplays aí sendo disponibilizadas oficialmente. E também, para quem não sabe, a Konami deixou de ter a licença da Liga Turca, ela soltou uma nota e trouxe um patch que deixou os jogadores 100% genéricos. E 30 de junho geralmente as licenças europeias se fecham, tá rapaziada? E até agora isso não aconteceu, e como o Renan Galvani disponibilizou, tem zero evidências no código sobre o fim da Liga no jogo, que é sim a presença da Ligue 1, tá galera? Que já está licenciada há mais de 19 anos na franquia, e aparentemente sim vai permanecer até a próxima versão, já que é uma Liga que, pelo menos diferentemente de outras Ligas que deixaram o jogo, é uma Liga que tem um ótimo relacionamento com a Konami, e aparentemente não tem indícios de que ela deve sair em um futuro próximo. Outras Ligas já saíram, como a La Liga, já um passado distante, porém a Ligue 1 deve sim permanecer, já que a Konami tem sim utilizado a licença de todas as equipes, mesmo as equipes que são exclusivas da EA Sports, como o próprio PSG esteve licenciado, e também outras equipes, tá rapaziada? E foi confirmado também, né, como eu falei pra vocês, a Konami está tendo a perda de algumas licenças, e o próprio Renan Galvani confirmou que até o final de julho e agosto, lembrando que o jogo lança em setembro, tá, ou em futuro 2025, mas outras equipes e outras Ligas também irão ser confirmadas, ser retiradas do jogo. E não tem perspectiva, tá rapaziada, até então de chegada de novas Ligas, porque a Konami realmente não está investindo, tá galera, na presença de Ligas e de times. A única prioridade da Konami realmente está sendo garantir a presença de Ligas, através do FIFA Pro, para as equipes estarem jenecas, pelo menos com a presença de jogadores, para continuarem, é claro, como eu já falei pra vocês, estarem vendendo cartinhas, tá galera? Então isso realmente é bem complicado, tá galera? É bem complicado. E como eu falei pra vocês, essas equipes que eu já comuniquei pra vocês no começo, como as equipes italianas, Monza, Roma e Napoli, já foram até liberados em uma nota, Konami próprio e Konami confirmando, através do seu site oficial, que essas equipes infelizmente também ficarão genéricas, né cara? Então sempre são informações muito complicadas. Agora sobre exclusividades que foram renovadas, pelo menos há um pouco mais de tempo, e tem causado essa grande dúvida, é sobre a seleção francesa, que permanece exclusiva, até a versão 2026, até 2026, nós vamos garantir, talvez até a versão 2027, né cara? Ou talvez até o fim de 2026, que consequentemente seria até a versão, até o final do Infotum 2026. E também ao lado da seleção francesa, também o Barcelona, tá galera? Que quando foi renovado lá atrás, eles renovaram esse contrato de exclusividade, entre aspas, né? Já que a liga dá o direito do licençamento da equipe, por isso que vemos ele presente no EA Sports, até o final também de 2026, tá galera? Até 2026. Então teremos sim a presença dessa equipe, ao menos exclusiva, pelo menos isso garante a exclusividade do Camp Nou, até o 2016 presente no Infotum. Outra liga que foi confirmada, né cara? Que essa já devemos usar há muito tempo, já é pré-histórico no eFootball, e foi confirmado sim, que continua como patrocínio por parte da Konami, é a FC Champions League, tá cara? A Champions League asiática, que sempre esteve presente no eFootball, e agora sim, eu acho que deve permanecer, já que é uma liga que tem tomado força, principalmente com a chegada de grandes estrelas no continente asiático, mas especialmente na Arábia Saudita, tá rapaziada? Então eu acho sim que vai sim permanecer, permanecer a FC Champions League, e pelo menos para a próxima temporada, a Konami continua assim como um apoiador oficial da liga da Champions League asiática, podemos falar dessa forma. E o que tem preocupado muito o pessoal que joga, o público do eFootball, principalmente aqui no Brasil, é que neste momento a Konami não está mais sendo patrocinadora da Série A e da Série B do Brasileirão, coisa que foi sim nos anos anteriores, tá rapaziada? E é claro, tem que deixar evidente que o patrocínio e licenciamento são duas coisas distintas, e falam sim que existem negociações para a renovação do patrocínio para o eFootball 2025, e tem que guardar um desfecho para até o fim de julho, tá galera? Então a Konami tinha esse patrocínio, patrocinava a Liga Brasileira, e não está mais patrocinando no momento, foi dito sim que a Konami está sim tentando a renovação dessa parceria, né cara? Só resta saber como é que vai acontecer, e é claro, como vocês sabem, ter o direito, ter a parceria com a CBF não garante o licenciamento das equipes, portanto que nós vemos equipes brasileiras ainda genéricas, como o próprio caso do Palmeiras, né cara? Então o licenciamento da CBF licencia sim o Brasileirão em si, a Série A e a Série B, o Troféu e tudo mais, e a Konami sim segue como parceira, e outras equipes também não seguem como parceira para a próxima temporada, por isso que devemos ter equipes brasileiras ficando genéricas, a possibilidade é bem grande, tá galera? E algumas equipes foram descritas pelo Renan Galvani, que seguem ou não como parceiras e até patrocinadas pela Konami. E muitas equipes, tá galera? O que eu vou especificar para vocês agora é que muitas equipes foram retiradas da aba parceiros da Konami, então tem sim talvez a possibilidade de termos alguma dessas equipes genéricas, só iremos saber mais para frente, tá rapaziada? O Corinthians, por exemplo, segue como parceiro da Konami para a próxima versão, então o Corinthians estará sim licenciado, tá galera? É claro, como eu já falei para vocês, o Palmeiras deve estar sim licenciado, já que foi uma informação disponibilizada pelo Durandil, e aparentemente tivemos essa assinatura do contrato pelas duas partes, só realmente resta saber os detalhes burocráticos e quando a Konami de fato irá se movimentar para licenciar o Palmeiras oficialmente dentro do jogo, então isso realmente só se trata deles, tá rapaziada? E a Konami também volta a ser patrocinadora do São Paulo, então era uma equipe que estava genérica, que está genérica até então, teve a chegada dos seus uniformes, que também estavam genéricos, porém os jogadores ainda seguem inativos, tá galera? Seguem fora do jogo, mas a Konami sim voltou a ser patrocinadora do São Paulo nessas últimas semanas, então temos bastante chances e deve sim ser a possibilidade mais provável de termos sim os jogadores do São Paulo chegando já no E-Football 2025, tá rapaziada? Como vocês sabem também, a Konami segue como parceira do Flamengo desde o E-Football 2023, mas ainda não tem, não está presente no site do Flamengo, tá galera? Porém ainda não tem uma atualização mais específica para a versão 2025, tá galera? E seguirá também, foi confirmado pelo Ana Galvani, que segue como patrocínio para a próxima temporada também do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, isso é outra equipe que deve sim, a tendência sim, que apareça licenciada no jogo, assim também como o Internacional, tá galera? O Internacional sim, a tendência é que apareça sim, presente no jogo. E a Konami também foi, dessa vez, é claro, se eu confirmer as equipes que a Konami segue, como parceira, uma equipe que a Konami não é mais parceira nesse momento, é o Santos Futebol Clube, não sei se devido à queda do Peixe, mas é claro que parceria e licenciamento não são coisas, não são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Então muitos contratos ainda estão em vigor aqui no Brasil, não temos detalhes de até quando vão esses contratos com as equipes brasileiras, tá cara? Porém, o que sabemos é que se você entrar nesse momento no site da equipe Santista, você não vê mais a Konami lá presente na aba parceiros, nem na aba patrocinadores, coisa que até então estava, né cara? Então sim, tem a possibilidade do Santos ficar genérico na próxima versão do E-Football 2025, tá galera? É claro, o Santos está aí na Série B, ainda teremos a Série B, a tendência é que tenhamos a Série B na próxima versão, e o Santos talvez ali não esteja mais presente, já que a Konami não está colocando mais times genéricos, né cara? E o Brasil não tem o FIPRO, vale a pena ressaltar que essas equipes que não estarão licenciadas, a tendência assim, é que não estejam nem presentes no jogo, nem de forma genérica, né cara? Então realmente é bem complicado o estilo de licenciamento aqui no Brasil, como vocês sabem como é que funciona, eles tem que licenciar um a um, então um a um a cada jogador, um a um a cada equipe, então é realmente bem complicado, mesmo que eles possuam o licenciamento com a CBF do Campeonato Brasileiro, isso não dá direito a absolutamente nada, né cara? Das equipes brasileiras, então só dá o direito a utilizar o brasão do brasileirão licenciado, e também o troféu. Agora se quiser a presença das equipes e dos jogadores, aí meu amigo, é individualmente com cada um deles, então é claro, é bem complicado, e a cada atualização que tivermos futuramente eu trago para vocês em futuros vídeos, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nenhuma informação, deixa o seu like, eu conto por aqui, até a próxima, e falow! e falow!